Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bivão comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um vídeo, na verdade uma lista dos principais overs do FIFA 19 Sim galera, recebi muitas perguntas nesses últimos dias Porque essa é uma suposta lista que teria vazado dos 50 principais jogadores do FIFA 19 de acordo com seus overais Então eu vou analisar ela aqui com vocês e já vou aproveitar pra mostrar um vídeo bem interativo Um vídeo bem legal que a EA Sports soltou no seu canal oficial dos jogadores reagindo às suas cartas e aos seus overais Então eu acho que tem tudo a ver com o vídeo de hoje E logo após eu mostro aqui essa suposta lista dos 50 principais jogadores do jogo E vou discutir ela junto com vocês se pode ser ou não real É um assunto que interessa muitas pessoas, principalmente as que jogam o Ultimate Team Porque esses overs, mano, é os overs que vão sim, são levados em consideração o que esse jogador apresentou em toda essa temporada Então pode ser pessoas que não concordem e pessoas que concordem com esses overais Então só lembrando, já deixa o seu like aqui Essa semana eu estou planejando trazer mais um vídeo, um vídeo geral pra falar de tudo sobre o FIFA 19 também Porque eu trago poucas informações de FIFA, mas quando eu trago eu tento trazer o mais completo possível Então essa semana sai mais um vídeo bem completinho Então se inscreve no canal também pra não perder Assim que o FIFA também sair eu vou garantir o meu já na pré-venda, né Inclusive eu já garanti o meu FIFA e assim que o jogo sair eu trai também algumas gameplays Então vamos lá começar Bom galera, primeiramente eu acho que foi ter uns 3 dias já que a EA Sports soltou um pequeno trailer de 2 minutos e 50 Onde mostra as reações de alguns jogadores das suas equipes parceiras ao verem os seus overais dentro do jogo Bom, eu não sei se isso é natural ou já é meio armado, né galera, eles terem essas reações Então eu vou mostrar aqui pra vocês a suposta lista dos 50 principais jogadores do FIFA E tá aí na tela pra vocês, galera Como vocês podem ver, o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi estão com o mesmo over E isso é uma coisa que eu não sei se será assim levado em consideração Porque o Cristiano Ronaldo é o principal garoto propaganda do FIFA E nesse ano, no PES, está exatamente a mesma coisa que vocês estão vendo aí na tela O Cristiano Ronaldo e o Messi com o mesmo overall em 94 Mas eu acho que a Konami fez isso porque o Messi joga no Barcelona E como vocês sabem, o Barcelona é parceiro premium da Konami Então pode ser que eles tenham essa melhorada no Messi pra ganhar um pouco de moral com a equipe Mas eu não sei se a EA Sports mesmo faria isso Porque... não vou falar que o Cristiano Ronaldo jogou muito mais que o Messi nesse ano Mas teve mais destaque pela sua equipe Ganhou mais títulos, então é meio óbvio que a EA Sports dará assim um over maior pra ele Mas eu não sei se isso irá acontecer, ok galera? Mas como vocês podem ver, os dois estão empatados com uma larga vantagem de dois overais Por terceiro jogador, que é o Neymar Jr. Que eu também não sei se irá esse overall, porque como vocês sabem, ele não ficou nem entre os 10 melhores do mundo Segundo a lista da FIFA, porque a FIFA alegou que ele era um péssimo exemplo pelas crianças Então deixou ele de fora Então não sei se a EA Sports levará isso em consideração e deixar o Neymar como o terceiro melhor jogador do jogo E logo após vocês percebem que tem o De Bruyne, o Modric, o Hazard, o De Gea, o Ramos e o Suárez com o mesmo overall Bom, até aí bem aceitável né galera, o Modric teve um bom upgrade né, devido a essa ótima temporada que ele atuou pelo Real Madrid Fez uma ótima Copa do Mundo, está entre os 3 melhores do mundo e com largas chances de vencer a bola de ouro Então está com um over bem bacana, quem sabe até se ele leve esse prêmio, ele pode até receber um upgrade maior né Bom, os outros jogadores também bem aceitáveis, Suárez ali também, o Black como 90 Como 90 vocês também podem perceber que é o Black, Lewandowski, o Godin, o Kroos, o Neuer, o Courtois, o Higuaín Vocês podem perceber também que o Neuer teve um grande downgrade nesses últimos anos né Ele era um dos melhores goleiros do jogo e agora vemos que ele está atrás do De Gea, o mesmo overall do Black e do Courtois Realmente, ele não vem fazendo grandes temporadas, vai ver que a idade está pesando na carreira dele né E ele está recebendo um bom downgrade nesses últimos anos né Se não me engano o over dele chegou a ser 94, 93 velho, se não me engano lá no FIFA 16 Uma coisa assim, me corrigam se eu estiver enganado E logo atrás temos Kanter, Griezmann, Ter Stegen, Hummels, Dybala, Davi Silva, Agüero, Cavani, Isco e o Harry Kane E todos esses jogadores com o over 89 Bom, basicamente mantendo né, do que vemos no FIFA 18, não muitas alterações nesses jogadores em si Tudo bem aceitável, até estou concordando com a maioria dos overs, estou achando que está realmente bem aceitável para o que eles apresentaram nessa temporada E logo atrás temos Mohamed Salah, o Gareth Bale, o Casemiro, o Coutinho, Rames Rodrigues, Randonovic, Marcelo, Pogba, Thiago Silva, Buffon, Eriksen, Lohiz e Busquets com o over 88 Bom, o Salah poderia sim ter um over maior pela excelente temporada que ele fez, está entre os 3 melhores do mundo Então eu acredito que um 90 não seria exagero para ele né cara, e continua sim mantendo um bom futebol nessa temporada Mas o resto sim está bem aceitável galera E com o over 87 galera, temos o Aubameyang, Rakitic, Jordi Alba, um Titi, Icardi, o Alexi Sanches, o Lukaku, Mbappé, Mertens, Navas e também o Vertongue E vemos que teve um grande upgrade o Mbappé e também principalmente o Titi né velho Esses dois jogadores teve um grande upgrade em relação ao ano passado, o Mbappé agora está com o over lá em cima mano Só lembrando, só não sei se ele ainda continuará como uma promessa para o FIFA 19 Acho que não será mais uma promessa, porque se for uma promessa mano, o over dele vai até 95, 97 velho Imagine só que absurdo vai ser o Mbappé no modo carreira mano, com a idade que ele tem, com o over 87 Vai ser insano cara Então galera, essa foi a lista dos 50 melhores jogadores, essa lista ainda não sabemos se é real ou não Vazou essa lista, tem muitas pessoas falando que é real sim galera Então vamos esperar para ver as próximas semanas Eu acredito que se não for real, é uma coisa ou outra que deve mudar dessa lista Então se fosse você, já levava em consideração e já preparava sim o seu time para tentar sim montar o seu time no Ultimate Team É claro, levando em consideração esses 50 melhores jogadores do jogo Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, será que é real, será que não é E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui galera, até a próxima E... falou! E... eu vou ficando por aqui E... eu vou ficando por aqui Obrigado.